Confira agora o comentário de Boris Kazoy. Boa noite. Depois de sucessivos adiamentos, o governo afirma que poderá enviar uma proposta de reforma tributária ao Congresso em julho ou agosto. Especialmente para esse projeto, a equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, já tem realizado reuniões na busca de um consenso a respeito. Mas ainda há muito trabalho pela frente. Temos uma legislação atrasada que impera o desenvolvimento do país. A brutal carga tributária brasileira, de cerca de 34%, chega a ser 54% maior do que a média dos países emergentes. Segundo o próprio governo, é parecida com a dos países ricos. Mas, ao utilizar os recursos, a administração não consegue reduzir a desigualdade nem em 15%, enquanto, por exemplo, o Reino Unido faz em cerca de 35%, prova da má distribuição dos recursos. No mundo, há um sem número de sistemas tributários justos, que, ao contrário do nosso, estimulam a economia. Para a retomada brasileira, depois da pandemia, um sistema tributário decente é imprescindível. Sem ele, vamos andar para trás.